Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Mais uma vez, nós vai de inovação Os menor alep, atualizadão Oito atrasadão de fé E determinação E cada bote no pep É uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior, que veneno de cobra Mas tenho a proteção de Deus E não pegue em mim 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 Ignorei os amigos que se desamigam Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados que tava comigo Na hora da dificuldade Minha mãe sempre me dizia, cuidado, vê se vigia o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra, peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde Fé, positividade, correm pelas varé Deus na fé Eu permaneço de pé E as negatividade vai voltar de ré Faz uma vez, nós vai de inovação Os menores, atualizadão Os menores, atualizadão Os menores, atualizadão Oitadas, jardão de fé E determinação Que cada bote no pé é uma sensação de vitória Nós não tinha nada e era vaidoso Ninguém mais olhava pro fundo do poço Fui aí que Deus abençoou de novo O azar de vários passamos do túnel Cristian Dior na minha pele, pisante de mil danais Cabelo sempre na régua, ainda mais vinda de baile Grana pra ter na garagem até Ferrari Te lembrando que o valor tá no detalhe Minha família bem, nós seguem intacto Meu verso e minha fé é o que te impactou Tenta contra nós, teu fim é trágico Quero mais perder ninguém pro track Vivendo tudo que eu quero viver nessa vida louca Taca no cacho, pede pro cria trocar tudo em roupa Menor pensando em mudar de vida sem entrar pra boca Nós é referência pra essas áreas tudo É sobre ser referência né pai É vindo aonde nós vem, fazer tudo que nós faz E o principal, não se corromper nem se deixar levar Cada vez mais alto, fala Mais uma vez, nós vai de inovação Os menor, alep, atualizadão Oito atrasadão de fé E determinação E cada bote no pep É uma sensação de vitória Já bota o capacete Que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?